O pacto antinupcial é indispensável para formalizar a escolha de regime de casamento diferente da regra geral. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Nos casamentos realizados após a vigência da lei do divórcio, é obrigatório fazer o pacto antinupcial para determinar regime diferente da comunhão parcial de bens. O entendimento foi adotado pela terceira turma do STJ no julgamento de uma ação de divórcio proposta por um dos cônjuges, com o objetivo de manter o regime de comunhão universal de bens, que consta apenas na certidão de casamento. No recurso analisado, a autora da ação afirmou que casou em 1978, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, que previa a comunhão universal de bens como regime geral. Disse ainda que na época não era comum os cartórios registrarem outros tipos de regime. Segundo a mulher, a união durou quase 30 anos sem que o marido reclamasse quanto à opção do regime adotado. No voto, o ministro relator Vilas Boscoeva reconheceu que o Código Civil de 1916 previa a comunhão universal de bens como regra, podendo o casal combinar outro regime por meio de escritura pública, o que não ocorreu no caso analisado. Entretanto, o magistrado destacou que o matrimônio discutido no processo ocorreu após a publicação da lei do divórcio, ou seja, em caso de silêncio dos cônjuges, a regra é o regime de comunhão parcial de bens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto